Olá, sou Dina Calmon e eu Luciana Belelli e somos da Remax Urban. Com a vida corrida que a rotina de trabalho nos impõe, fazer uma atividade física logo cedo para começarmos bem o dia é fundamental. O edifício Corcovado conta com uma completa estrutura, academia, duas salas de ginástica, piscina coberta e aquecida. E depois de uma semana intensa, o que queremos é relaxar, curtir a família e os amigos. O Corcovado proporciona isso com piscina ao ar livre, quadras e playgrounds. A varanda gourmet é um espaço seu para aproveitar como e com quem quiser. Aliás, esse projeto moderno com 196 metros traz com ele amplos ambientes e capricho nos acabamentos. O Corcovado proporciona isso com piscina ao ar livre, quadras e quadras e quadras. Para mais informações, acesse o site com o código que irá aparecer no final deste vídeo.